Olá pessoal, boa noite, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda, professor Roberto aqui, para aprender você e acabar com as suas dores, fazer de 2 a 5 mil reais por mês com a reflexologia podal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje tema, a reflexologia podal é o segredo para acabar com as dores nas costas. Muita gente com dor nas costas e muita gente precisando, logicamente, daquela dica especial do professor. E está aqui no YouTube? Mete o dedo no joinha aí para mim. Vamos lá, quero ver o dedo no joinha aí, legal? E ó, também mete o dedo no compartilhar. Se você não está inscrito, se inscreve. Ia passar aqui uma contextualização, né? É comumente associada a dores crônicas, dor nas costas. Dor que dura pelo menos 10 a 12 semanas, né? Tem gente que fica com essas dores crônicas. De 10 a 12 semanas doendo, aquela pinçando de um lado, do outro e tal. Podendo ser contínua com pequenos episódios de melhora, né? Eventualmente para um pouquinho, daqui a pouco dá aquela fisgada de novo, e fisga de novo, e fisga de novo, e fica assim por 10, 12 semanas, né? Essa dor nas costas crônica pode preceder ou acompanhar uma escalada de outras sensações e sintomas, como ansiedade, ou correr por si só. Eu quero que vocês peguem aí a questão da palavrinha ansiedade. Porque quando essa dor nas costas, ela não é, ela não está presente por conta de uma desatenção, né? Foi carregar um peso, carregou uma caixa, né? Pô, você pegou a caixa errado, pegou um saco errado, ou fez trabalhos o dia inteiro e tal, que aí você forçou a costa, forçou a coluna, forçou a lombar. Então aí é uma questão de dor física pontual. Foi uma agressão física. As pessoas, quando eu começo a conversar, eu já vou trazer para o meu dia a dia, né? Para o meu dia a dia, atendendo clientes, cliente chega lá com dor, dor na lombar, que eculá. Então, como vocês sabem, a gente estuda o cliente. O que é estudar o cliente? É conversar. Tem que haver uma conversa intencional com o seu cliente. Se você não fizer uma conversa intencional agradável, você vai ser o terapeuta mais chato que existe na face da Terra. Você tem que ser uma pessoa agradável, saber conversar, saber se colocar, saber ficar quieta na hora certa. Comenta aqui abaixo se você sabe onde é o ponto da coluna. Então vamos lá. Coluna. A área da coluna representa toda a lateral do pé. Da raiz do dedão aqui em cima, vem descendo aqui onde tem a área de joanete, essa curvatura aqui, vem mais um pouquinho para cá, vem mais um pouquinho para cá. Tudo isso aqui representa a nossa coluna. E aí a nossa coluna está dividida em partes. Daqui até aqui é uma parte. É uma parte. Ali, desse risco para cima, são as cervicais. Vamos sinalizar aqui. Esta porção aqui é as dorsais, ou a popular dor nas costas. Legal? Esta parte aqui, que é onde fica o arco do pé, aquele arco que o pé faz, é a região da lombar. Então aqui a gente vai dividir aqui em duas partes. Esta regiãozinha aqui, a região sacro. E aqui, esse finzinho aqui, é a região do cóccix, aquele rabicózinho da coluna. Então aqui, essa aqui, são as cervicais. Vou colocar a letrinha C, D. Está vendo? Então aqui, cervicais, dorsais, que representa dor nas costas. Agora aqui, sim, colocar o L de lombar. Colocar o S, letra S, região sacro. E a letrinha C, de cóccix. Legal? Então essas são as regiões a serem massageadas para melhorar as dores nas costas com o método SPO. E aí, a gente tem o pezinho aqui que eu gosto de trabalhar com eles, que a gente consegue mostrar também para vocês. Então aqui no azulzinho aqui, como eu mostrei lá no mapa, essa aqui são as cervicais. Aqui, laranjinha aqui, são as dorsais. O pretinho aqui é as lombares. Esse azul aqui é a região sacro. E aqui no finzinho aqui é o cóccix. Quando a gente fala de coluna, lembra que eu falei? Tem que trabalhar a parte física e a parte emocional. Anota aí. Osso, osso, carninha, carninha. Ai, professor, o que é isso? Pega a caneta, passa assim a caneta no seu pé. Bem assim, está vendo? Você percebeu que a caneta passou em cima do osso do seu pé. Já que toda essa extensão aqui é a coluna, e você está passando em cima do... Ah, aqui é o osso. Então, espera aí. Quer dizer que este osso aqui representa o osso da coluna? Sim! Então, quando você massageia aqui, ó, em cima do osso, você está massageando o osso da coluna da região específica. Ah, mas eu posso fazer com a mão? Pode, eu acho que você pode. Pode e deve. Você pode pegar o seu dedo e ir esfregando assim, toda a lateral, ó. E a carninha, carninha? Ora, a coluna não é só osso. Toda a estrutura, todo o arranjo dela está acomodada em carninha, músculos, tendões, né? Então, a gente faz essa brincadeira de osso, osso, carninha, carninha. E como que você faz para identificar a carninha? Preste atenção. Você está com a caneta assim, passando o osso, né? Inclina a caneta para dentro, ó. Inclina a caneta para dentro. Quando você inclina a caneta para dentro, você sai daquela região mais dura. Você começa a pegar uma região mais molinha. Essa região mais molinha é a carninha da coluna. A gente está falando aqui, a princípio, de dor na coluna de ordem física. Só que a maioria das dores da coluna, ela carrega o emocional com ela. Não é só questão física. O corpo sente a dor. E aí, quando... Lembra aqui, ó. Conversa intencional agradável. Esse é um assunto já mais avançado. Assunto lá para a segunda, terceira sessão com o seu cliente. Como assim? Atendimento de reflexologia são várias sessões. À medida que o seu cliente está mais entregue para o procedimento terapêutico, o seu cliente vem para a terapia com vontade de conversar mais com você, com vontade de se entregar mais de forma terapêutica. Por isso que a conversa intencional tem que ser agradável. Quando o cliente sente que você é capaz de entregar algo a mais para ele ou para ela, o seu cliente, ele traz mais informações na segunda sessão, terceira, às vezes até na primeira, de que algo que incomoda muito ele. E quando ele lembra daquele algo que incomoda muito, ai, minha coluna trava. Nossa, por quê? Se eu começo a investigar, começo a estudar o cliente, eu começo a saber que ficou vivenciando muitas questões do passado e tal, e aquilo vai somatizando um nervoso, um estresse, e aí a dor pega. Por que a dor pega? Nosso corpo foi feito para articular, à medida que nós não articulamos bem. O que é se articular, professor? Eu não estou entendendo. Articular é você saber conversar, saber se posicionar perante um assunto conflituoso. Vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente encerrar. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Ai, eu quero os dois, professor. Os dois não estão na mesa para você. Você vai ter que pegar um e vazar. Se você pegar ser feliz, você vai ser feliz na sua vida. Se você escolher ter razão, você vai ficar batendo, 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 batendo. A razão, eventualmente, vão dar razão para você, porque você vai se tornar o cara mais chato do mundo, porque você é a pessoa que tem razão. Só que tudo isso vai enrijecer sua musculatura de uma certa forma. Musculatura. Lembra da carninha da coluna? Vai fazer assim porque você tem muita razão e a sua coluna vai travar. Ah, mas não fiz nenhum peso, não carreguei nada, mas está doendo. Aí a gente começa a conversar, estudar o cliente, encontra lá um baita de um BO, uma situação mal resolvida. Por quê? Está no conflito. Está no conflito. Quem vive no conflito vai colher conflito. Então fica para vocês a pergunta. O que você prefere? Ter razão ou ser feliz? Então, a parte emocional, eu acho que você já percebeu que é algo muito mais intenso. Fazer a massagem na lateral do pé, uns quatro minutinhos aqui no pé direito, mais uns quatro minutinhos de massagem aqui no pé esquerdo, vai te aliviar muito, mas muito mesmo as dores nas costas. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Só que este alívio não será um alívio duradouro. Por quê? Você só fez a parte física. Seu núcleo da dor está lá nos fundos dos porões do seu emocional, ele precisa ser trabalhado. Se não ser trabalhado, o que vai acontecer? A gente tira a dor. Como existe a fábrica da dor lá dentro, a fábrica da dor está lá, 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 fabricando dor, daqui a pouco a dor volta de novo. Ah, mas como que faz então para tratar essa bendita dor emocional? Precisa avançar nos estudos. Precisa avançar no método SPO. Abraço a você, sucesso, tenha uma boa noite. Compartilhe mais uma vez e a gente se vê numa próxima aula.